E, pô, eu sofri o acidente de carro, né, logo na volta da Ciesp, e foi um acidente grave, né, quebrei, né, parte da cabeça do fêmur, parte da bacia, e o problema principal foi... Você tava no terceiro ano, né? Você tava no quarto ano, na verdade. Quarto ano. Eu tinha feito a Ciesp do quarto ano, eu tava descendo a ladeira já, né, pra me formar. Quase se formando. É, aí, cara, o acidente foi em abril, e, pô, aí fiquei internado no hospital, foram 55 dias no hospital, pô, 30 deles só deitado, você imagina, eu fui atleta na SpaceX e todos os anos da Haman, né, atleta de atletismo. Você pega o cara que foi atleta, velho, e você põe ele 30 dias deitado na mesma coisa, de barriga pra cima, aquilo ali, cara, foi desesperador pra mim. Porque eu não conseguia dormir, irmão. Não teve uma noite que eu dormi. Porque eu consigo dormir de barriga pra cima, já é meio... Fora as dores que eu sentia depois da cirurgia, né, que eu tive que fazer a cirurgia pra colocar o fêmur no lugar. Então, cara, era desesperador, porque eu não conseguia dormir à noite. Aí eu ficava acordado, né, pô, minha mãe e o meu pai, que estavam me acompanhando ali no quarto, tava na cadeira ali do lado, dormindo, e eu, cara, deitado, não podia nem mexer muito a posição da cama por causa da cirurgia, né, por causa da posição do rosto, como eu não tive que colocar pina, nem nada, então, tipo assim, era esperar a calcificação normal. Então, eu não podia ficar mexendo muito na angulação da perna, né. E, cara, não dormia à noite, chegava durante o dia e ficava daquele jeito ali acordado, tal, comendo, pô. Daqui a pouco eu apagava. Aí toda vez que eu apagava eu ficava um puto, tipo, porra, sabia que eu não ia dormir de noite. Aí ficava, tinha uma rotina dessa, 30 dias diretão só deitado, aí depois dos 30 dias é que eu fui começar a pisar no chão de novo, né, com muleta, com a bota e tal, e, pô, nesse período eu perdi total o movimento do pé, meu pé só ficava pra baixo, né. Ainda tenho algumas pelas do acidente, não recuperou 100%, meu pé não é normal, mas, assim, hoje em dia não influencia mais nada. Mas, assim, cara, foi um momento muito complicado, porque você começa a pensar, né, ali no hospital e depois também, porque, aí, voltei na mãe e tal, não sei o que, realmente vi que não ia ter condições de continuar e tive que trancar a matrícula. Aí passei o restante do ano de 2012, né, fazendo fisioterapia e, cara, é muito frustrante quando você tá fazendo uma coisa, aguardando resultados, né, e vendo que você, teoricamente, não tá progredindo, né, é uma coisa muito lenta. É muito lento, né, é uma recuperação lenta demais, né. A recuperação do neurônio ali é muito complicada e, tipo assim, levantou os ciclos de ter rompido, realmente, totalmente ali, durante a cirurgia, mas aí se conversou de cirurgião e do final, né, o que teve, na verdade, como se o neurônio fosse um fio, né, ou fora ali tem aquela capa e por dentro tem aqueles filamentos menores. É como se os filamentos menores, eles tivessem se desencontrado, né, apesar da parte de fora ela estar intacta, então não ter arrebentado dentro, os filamentos, eles se desencontraram. Só que a recuperação pra esses filamentos encontrarem de novo, pô, demorou tempo pra caramba. Pra eu ter ideia, em abril foi o acidente, eu perdi o movimento do pé, eu só consegui ter algum movimento do pé de novo em janeiro de 2013, né. Então, esse tempo todo aí eu andava com a faixa, cara, que prendia na canela e no pé, pra deixar o pé pra cima, porque ele só ficava caído. Então, eu ficava a faixa aqui na canela e no pé, segurando meu pé pra cima. E aí, irmão, é o que eu digo, foi o que eu pensava, eu tenho duas opções, cara. Ou eu vou me lamentar e por ficar triste, ficar com raiva do acidente e tal, e por chorar porque eu não merecia isso, algo do tipo, ou eu vou tocar minha vida do jeito que ela tá, né, mesmo que existia a possibilidade de eu perder tudo, simplesmente perder tudo. Todos os anos que eu vivi, a aprovação e tudo mais, os anos já... Com certeza isso passava na tua cabeça, né, de porra, ter se esforçado durante todos esses anos, ter feito tudo aquilo e agora, faltando meses pra você se formar naquele ano, você perder tudo, né. Perder tudo. E aí, eu comecei a fazer algumas atividades pra, tipo assim, cara, esse não sou eu, sabe, a minha vertente não é essa. Então, eu vou acreditar até o final e eu vou continuar fazendo as minhas atividades, apesar de ter dias bons e dias boninhos, né. Assim que eu pude voltar a malhar e tal, pô, já fui pra academia, mesmo com aquela faixa na perna lá, ridículo. Mas eu tava nem aí, cara, assim, eu ia rir da minha cara, assim, deu... E todo mundo te olha, né, cara, você tá diferente, tá com um negócio na tela ali e tal. Mas, pô, aquilo me fez muito bem, né, tipo assim, pra elevar meu ânimo, pô, até porque eu entrei no hospital, eu pesava 85 quilos, né. Era bem leve na época, mas, pô, quando eu saí do hospital, eu tava com 70 quilos. Imagina um cara de 1,84m, pesando 70 quilos, eu tava só a capa do baixo, meu filho. Eu tava, pô, magrelo. E aí, pô, aquilo me fez bem, fui retornando na autoestima, né, fui retornando a ter tônus muscular, atividade e tal, com outras pessoas. Você começa a distrair a mente também. E aí, aos poucos, fui vivendo essa questão aí da fisioterapia, que é um processo lento, e, pra Deus, foi voltando em 2013. Ainda foi frustrante, porque em janeiro eu ainda não tinha condições de correr. E aí, eu fui começar a treinar a corrida de novo, cara, já era setembro, outubro de 2013, né. E aí, que eu fui voltar, eu lembro até hoje, a primeira corrida das três quilômetros, sei lá, pra 21, 22 minutos, cara. E aí, eu falei, não, beleza, mas graças a Deus eu tô correndo. E aí, eu voltei meu próprio programa de treinamento de corrida ali, tinha minhas corridas, fui voltando a correr. Cara, papo de duas semanas, eu tava fazendo pra 15 minutos, e daqui a pouco já tava fazendo pro tempo que precisava, que era 14h30, se não me engano. E tava fazendo até mais baixo, eu tava fazendo, quando eu voltei pra mão, eu tava fazendo uns 3.012. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. Mas é aquilo, né, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar de alguma forma que aquilo vai dar certo. E eu acredito muito na lei do retorno, né. E o universo, ele devolve aquilo que você tá mandando de energia pra ele, aquilo que você acredita, ele vai te devolver. E, pô, eu acreditava por todas as forças que ia dar certo e tal, e por mais que fizesse exames, e no exame, no próprio papo, o que dizia no papel ali, que não tinha resultado nenhum, que parecia que não tava adiantando, e continuava insistindo, continuava fazendo, e graças a Deus deu certo. Mas com certeza esse aí foi o momento mais complicado da minha formação, né. Você achar que você vai perder tudo, e, pô, simplesmente, todos aqui, aí você começa a lembrar de tudo, né. Pô, tudo que eu passei trabalhando no cachorro quente, estudando, e um pouco acordando cedo, pô, os campos do primeiro ano, pô, o PQD que eu já tinha passado no terceiro ano e tudo mais. Começa a pensar, pô, tudo isso em vão, né. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, consegui me formar, voltei na turma de vocês, mais um para a turma, e deu certo.